Amar você é bom porque foi Deus quem quis assim Aonde você for eu irei, onde pousares pousarei, vou contigo até o fim Ainda que as ondas de angústias venham Ainda que o vento sofre forte Venceremos pois estamos com o Senhor E esse nosso amor nunca vai acabar Sei que tudo foi tão rápido e veloz Mas é tão lindo o amor que existe entre nós Não dá pra esconder o amor que sinto por você Em todos os momentos te levo no meu pensamento Então venha o que vier do seu lado Eu estou seguro em sua mão Não quero te perder É tão bom amar você É tão bom amar você Ainda que as ondas de angústias venham Não te afogarão Ainda que o vento sofre forte Venceremos pois estamos com o Senhor E esse nosso amor que sinto por você E esse nosso amor nunca vai acabar Sei que tudo foi tão rápido e veloz Mas é tão lindo o amor que sinto por você Mas é tão lindo o amor que existe entre nós Não dá pra esconder o amor que sinto por você Em todos os momentos te levo no meu pensamento Então venha o que vier do seu lado Eu estou segura em sua mão Não quero te perder É tão bom amar você Não dá pra esconder o amor que sinto por você O que sinto por você Em todos os momentos te levo no meu pensamento Então venha o que vier do seu lado Eu estou segura em sua mão Não quero te perder É tão bom amar você É tão bom amar você É tão bom amar você É tão bom amar você